Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, entrei no servidor aqui diferente, cara, olha só o início dele já, já é diferente dos outros, ó, tem todas as informações aqui, ó, nome, a conta, que é ID, tem um número de minutos jogados que acabei de criar, então não tem nada, vida, colete, fome, dinheiro, você inicia com 5 mil, e no banco tem mil, e aí tá o cara balançando a mãozinha assim, vamos apertar enter aí pra ver, eita nóis, eita, eita porra, jogo de terror isso aqui, mano, caramba, olha isso aqui, véi, totalmente diferente dos outros, hein, é isso aqui que eu gosto de ver, ó, nos servidores, ó, é o Brasil, é o Brasil Game Online, é o BGO, Brasil Game Online, me mandaram, várias pessoas me mandaram no Discord, aí eu falei assim, ah, vamos dar uma olhada, né, o pessoal sabe que tipo de servidor que eu gosto, e realmente essa aqui é diferente, ó, aqui já de início você tem uma bicicleta de graça, eu não vou pegar agora, porque eu quero dar uma olhada nesse servidor aqui primeiro, ó, aqui tem um banco, pra gente acessar, né, pra guardar o dinheiro, no canto superior direito tem as informações necessárias, ó, vida, colete, comida, energia, o dinheiro que está na mão, o que que é isso aqui, hum, mecânico, só ligar, eita, mano, o que que é isso aqui, apertar M e apertar nele, tô clicando em você, tiozão, acho que isso é mentiroso, calma aí, qual é, mano, ah, tá, botão direito, cartão de identidade, comprar, você solicitou com sucesso a carteira de identidade, beleza, a gente já comprou a carteira de identidade, então parece que toda vez que você, primeira vez que você entra no servidor, você tem que vir aqui comprar a identidade, olha que lugar massa, cara, diferente isso aqui, servidor aí, ó, só pesquisar lá no, rapaziada, todo servidor que eu entro, eu falo o nome, cara, não precisa de ficar pedindo IP, não, é só você entrar no MTA e botar o nome lá na pesquisa, simples, não tem que quebrar a cabeça, não, esse aqui é o Brasil Game Online, só pesquisar Brasil Game Online que vocês vão achar lá, vamos embora, vamos subir aqui, aqui pra cima parece que não tem mais nada, não tem mais nada aqui pra cima, vamos descer lá, tem uma outra parte da, eu não sei o que é isso aqui, não sei se é prefeitura, não sei, é o início, é onde você nasce aqui, cadê, onde que eu saio, aqui é o NPC que eu acabei de falar, ou não, isso aqui já é outro, é esse mesmo, ou não, não, eu falei com aquele outro lá, isso aqui é o que? Ah, esse aqui é o Empregos, ó, clico nele, ó, botão direito, botão direito, você pode fazer tanto o iFood, tanto lixeiro, como eu já fiz esse iFood um quatrilhão e setecentos quatrilhões de vezes, vou nesse de lixeiro aqui que eu nunca vi, pronto, você pegou com sucesso o trabalho de lixeiro, cara, olha isso, mano, que top, hein, tô gostando, os caras ficaram só nos detalhes mesmo, cara, ó, olha o detalhe, cara, é isso aqui que chama atenção, olha só que top esse pôr do sol, mano, que sinistro, isso é louco, deixa eu vir pegar aqui, será que eu vou com esse dinheiro na mão, mano, não, não vou não, vou arriscar não, não vou arriscar porque eu tô ligado que o cara pode mirar o ban, ó, depositar, vou depositar 4 mil, ó, tá até barulhinho, só você apertar M ali, ó, aí para essa setinha, pá, você tira o M, pegar aqui, de boa, ó, o mapa que eu tô vendo ali, ele é meio que 2D, será, é diferente, o mapinha ali, ó, de embaixo da esquerda, não é aquele padrãozão, não, ó, F11, ó, dá pra você puxar o mapa, mano, isso não tinha nos outros servidores, isso é muito bom, cara, se desse pra dar zoom então, meu Deus, dá pra marcar, cara, olha isso, aonde eu quero ir, nossa, God, God, já gostei demais desse servidor, véi, nossa senhora, calma aí, calma aí, deixa eu ver pra onde a gente vai, eu quero ir pro lugar comer, véi, eu vi no videozinho, ele mostrando um, em outro canal, eu não sei qual o canal que foi, cara, provavelmente eu deixo o video ali na descrição do canal, ele mostrou os locais que dá pra gente ir, então eu quero ir no lugar que dá pra comer, ó, aqui o shopping, quero ir pro shopping, vambora lá pro shopping, vocês vão ver, mano, olha que top fica no mini mapa ali, ó, onde você tem que passar, ó, isso aí não tem nos outros mapas não, mano, tenho certeza que não tem, ó, essa marcaçãozinha, gostei demais, vambora, vambora, aí, ó, o pulo é pequeno, gostei, vou sentar o pé aqui e dar um pulão, vamos ver se vai, não dá, isso que é bom, ó, chegando aqui, chegando aqui no localzinho, o shopping aqui do outro lado, ó, acho que eu fiz a curva errada, fui burro, calma, o shopping ali do outro lado, vamos dar uma olhada nesse shopping, olha o tamanho desse shopping, mano, caraca, véi, só tem que trocar essa roupa aqui que eu tô mascarado, nossa senhora, véi, que top, hein, gostei demais, véi, olha os detalhes que tem, meu Deus, olha a polícia, tinha que ela vinha atrás de mim, véi, deixa eu deixar aqui minha bike, vamos dar uma olhada aqui dentro aqui, olha só como é o tamanho desse lugar, mano, ó, aqui, o que que é isso aqui? é, merce, na, é, que é? Mercearia do João, vou clicar aqui na mercearia do João, o que que ele vende pra nós? Ele vende biscoito, pizza, rosquinha, mano, na moral, véi, esse servidor tá muito bom, véi, porra, surpreendeu, hein, muita coisa aqui que deixou muito servidor pra trás, desde que eu já entrei, hein, olha só o tanto de coisa que dá pra gente comprar aqui, eu vou comprar uma pizzazinha, e vou comprar também uma quantidade, ou uma pizza, calma, já comprei, comprei? Não, comprei não, comprar pizza, a pressiona e entra para comprar, nossa, que susto, desgrama, comprei, comprar aqui isso aqui também, de boa, que negócio alto, hein, tá de boa, tá de boa, tem outra coisa aqui, que dá pra gente comprar no Renato, vamos ver aqui, Renato, o que que você tem pra vender pra nós? hambúrguer? Ah, vamos comprar um hamburguerzinho, né, não vou ficar sem hambúrguer não, né, Renato? Muito obrigado pelo hambúrguer, o que que tem aqui é o burger, burger shot, burger shot, o que que tem aqui pra nós? Ah, aqui é praticamente a mesma coisa do primeiro lá, é só um rival, pode ser que as coisas sejam um pouco mais baratas, não sei, né? Caramba, vamos ver esse outro aqui, itens gerais, taco de beisebol, caixa de cigarro, isqueiro, vara de pescar, canivete, pá, taco de golfe, nossa senhora, mano, tem muita coisa aqui, velho, rapaz, que servidor é esse, tio, de onde que esse cara, onde que tava esses mano, velho, escondido, cê é louco, mano, rapaziada, dá pra colar em peso aí, mano, mas aí, fazer RP, mano, se vier pra cá fazer anti-RP, eu nem gravo mais, hein, já fica a dica aí, eu não gravo mais, nem gravo mais MTA, mano, o cara aqui investiu bem nesse servidor aí, dá pra ver, dá pra ver, o cara focou nos detalhes que eu sempre falo, top, top, gostei demais, hein, tô até checando logo tudo, que eu quero que todo mundo veja, esse vídeo pode até ficar um pouquinho grande, eu quero ver tudinho, aí eu quero que vocês deixem nos comentários, se eu posso começar a gravar nesse servidor aqui também, deixa eu ver aqui, skin masculina, ah, aqui as skins, ó, deixa eu ver como é, ah, é só botar a setinha pra esquerda, hum, ele fica girando, ó, aí tem um valor ali, ó, pô, se eu tivesse o meu aqui, hein, pô, qual é o modelador, faz uma skin do meu personagem aí, mano, dá uma olhada aí no canal aí, pô, se fizesse uma skin do meu personagem, mano, mano, mano do céu, é vídeo quase, praticamente, todo dia aqui, fica a dica, quem é esse aqui, Vladimir, skins masculina, tem outras skins também, da noel mesmo, lá de boa, já, eu peguei a skin que eu tava querendo, será que tem mais andar lá pra cima, vou dar uma olhada lá, hum, não, não tem mais nada não, vamos dar mais uma olhada, uma coisa muito interessante, só que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu não tenho um carro, cara, não sabe o que fica desse cheiro, mano, vai ser no Tzinho que tá ali mostrando pra mim, eu tenho certeza, tá, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, que eu não vou conseguir mostrar, eu não sei que eu fico esperando alguém, é esse aqui, ó, ó, acho que o cara vai fazer agora, vamos ver, vamos ver, ó, ó, olha o que que vai acontecer, ele vai ter que sair do carro, ou ele não sabe ainda, opa, deixa eu desligar, se eu desligar vai ligar a música, sai, 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 desliga, isso, ó, olha o que que ele vai fazer, hein, olha o que que ele vai ter que fazer, hein, ó, a diferença, hein, vai sair do carro, ó, o que que ele tem que fazer, ele vai sair do carro, ele vai ter que ir lá, e encher a gasolina, vai pegar ali, eu não sei se ele vai pegar uma mangueira, ó, ele pegou, ele tá uma mangueira pra frente na mão, ele vai certinho no lugar ali da gasolina, e vai encher, ó, ele vai encher a gasolina, aí depois que ele encher a gasolina, ele vai ter que ir lá dentro e pagar a gasolina, não é só isso, não, ó, ele não sabe abastecer, ó, tá vendo, e eu também não faço ideia, eu não faço ideia, mano, será que não tem nenhum, um trabalhador aqui não, pra te ajudar, pergunta ali dentro, se alguém pode te ajudar, mano, vê se tem algum trabalhador aí, tá vendo, apertar M, aí ele vai encher, depois ele tem que vir aqui dentro, e pagar a gasolina aqui, ó, é algum desses aqui, ó, aqui, ó, pagamento do gasolina, é esse cara aqui, cara, isso aí foi top, já botou muito no bolso, vambora, vambora, tá ligando o servidor, mano, esse aqui eu vi no videozinho também, eu vou pra bicicleta, é, mano, você vai ter que chamar o franelinho aí, algum, algum carinha que trabalha aí, mano, aí, chegou um cara aí, ó, vê se ele te ajuda aí, ó, deixa a minha bicicleta, mano, que cara idiota, mano, levou a porra da minha bike, véi, porra, véi, é foda, véi, meu Deus, o que aconteceu aqui, mano, Samu, Samu, cadê o Samu, meu Deus do céu, aconteceu um acidente aqui, mano, olha isso, véi, o que aconteceu, o roceiro saiu, ah, tá, o cara de mim saiu, olha que top, mano, você é louco, eu gostei dos detalhes da cidade aqui, véi, olha isso, ó, tem isso aqui, aqui, ó, aqui é o lugar que dá pra tirar a habilitação, ó, esse aqui é diferente também, ó, detran, deixa eu vir aqui, deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra fazer o detran também, né, apertar M, ah, bem-vindo, preço da habilitação, 100, regras, seja esperto, boa sorte, comprar, vamos ver, comprei, para iniciar o teste, você, eu tô com sucesso do exame teórico, entre na marcação azul, para começar os testes, é aqui, ó, e rapaz, e cara, tem um instrutor ali, nossa senhora, e agora, tem um instrutor ali, mano, Jesus está aqui comigo, ah lá, o Czinho que fica no mapa, olha, olha a HUDzinho, que diferente que é também, top, a HUDzinho, mano, aquele minimapa ali, ganhou de 50 a 0, qualquer um, qualquer um, nossa, eu bati, será que isso vai dar merda? talvez dê, né, não sei, vou aqui devagarzinho, porque eu não sei o que esse instrutor faz não, cara, será que dá merda, se eu vou acelerar muito? ó, esse carro aqui parece que está rápido, mas não está não, pelo que eu estou vendo, acho que o limite é 140, 40 que eu vi aqui, vamos continuar, 100zinho só para tirar a carteira, gostei, 100zinho, mano, é estilo americano, né, vai, é, é o Brasil não, né, que tipo, cobre uns 50 milhões, aí, quebrou, né, onde o cara deixa a moto, não tem o que fazer não, aí, vou chegando aqui, de boa, tirando nossa carteira, vai ter que estacionar, aí, o cara está de onde que eu tenho que estacionar, manter, aí, pronto, eu tenho que ficar ali, por um tempo, caramba, é diferente também, tirar a carteira, saiu do padrão de todos os servidores, gostando, gostando, o cara está mexendo nos detalhes, é isso aí, mano, eu acho que eu vou fazer mais vídeos aqui, tem muito mais coisas para mostrar para vocês, qualquer coisa, eu vou fazer um vídeo com a de mim, aqui, ele explorando comigo, que eu não conheço, né, todo o mapa, aí, eu chamo ele, ele vai explicando as coisas que tem, fica até melhor para entender, e tem um instrutor aqui, mano, vamos descer aqui, vamos devagarzinho, de boa, vamos sentar, devagar, não, aqui é 140, eu posso sentar um pé um pouquinho, deixa eu vir para cá, eu queria saber se eu passar de 140, o que acontece, vamos ver, é, se eu passar no radar, né, 140, eu tenho que achar um radar, passar o máximo nele, mas eu não vou fazer isso não, eu só queria só saber se, se perdi a carteira, tá ligado, se desse, dava errado, alguma coisa assim, que isso, ixi, o cara aqui, mano, deixou o instrutor ali, irmão gêmeo, agora eu tenho que andar na estrada de barro, vai estar me ensinando a andar na estrada de barro, esses locais que tem, essa pessoa aí, ó, dá para roubar, essas pessoas azul no mapa, todos esses locais que tem isso aí, dá para roubar, o cara chegou ali, lógico, né, deve ter uma regrinha para poder roubar, o número de pessoas, essas coisas, mano, não acaba não, essa prova, andar no mapa todo, praticamente, é bom que a gente conhece tudo aqui, né, vai ver as coisas diferentes que tem, vocês devem saber, olha isso, estou saindo da cidade já, rapaz, aquele ali passou chutado, hein, tá, não, aqui é para acabar, aqui é para acabar, aqui é tudo perto, mano, aqui estou perto, não é para acabar, é possível, tá doido, é, estou na reta, estou na retinha, aqui é só virar, agora vou virar à esquerda aqui, e vou acabar, estamos chegando na autoescola de novo, nossa senhora, a gente deu uma volta no mapa, mano, para tirar a carteira, vamos ver se a gente tirou, você passou com sucesso no exame, parabéns, aí, agora a gente tem carteira, tá doido, mano, então é isso aí, rapaziada, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando mais coisas para vocês aqui, gostei bastante do servidor, tenho várias coisas novas, esse sistema aqui, nem no 5M tem, cara, o cara tem que sair, ó, ele está enchendo ali, a coisa dele, olha lá, olha lá, ele está enchendo ali, ó, você gosta de ficar com essa parada na mão aí? eu gosto, pode crer, guarda ele no seu bolso, de trás, pode crer, pode guarda ele lá dentro, pode guarda ele lá dentro, não, pode crer, já abasteceu aqui, ou não, o cara ali, olha lá, ele pegando lá, abastecendo, olha que top, mano, nossa, se eu, se eu, se eu quero dar uma volta, aproveita e mostra o negócio ali, não, estou de boa, mano, um pouquinho do meu filho, estou tranquilo, nem te conheço, tio, eu vou querer me matar, posso te levar onde compra uns também, o que que é? vou não, porque que é a miséria, eu posso levar para comprar um brinquedo, não, nada disso, não gosto desse brinquedo não, mano, então, é isso aí, pessoal, valeu pelo vídeo, deixa aquele likezão, se vocês gostaram do servidor também, valeu, falou, e fui! e aí, Tchau, tchau.